Autorizado, pé na direita, levantou bem pra bancar, gol, desviou, pimpa, Xandão, gol! Xandão! 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 Sobe mais que tudo, o mundo mete na rede! Xandão, meu garoto! Que bela cabeçada, ele sobe e mete no fundo da rede! A Internacional vira o jogo em Campinas! Escanta e o batido, eu falei! Que cobrança do Osman, a bola viaja na marca do pênalti! Sobe, Xandão, mete de cabeça no canto direito do goleiro Igor Minhas! A Inter tá impossível no Paulistão! Xandão! Primeiro gol dele com a camisa da Inter! Que bela cabeçada! Inter na frente! 2x1 Igor Sedano!